Aí ladrão, avisa aquele verme que ele não tá muito certo não, hein, mano O irmão mandou cobrar, é nóis, vamos cobrar daquele jeito Vem então, seu verme Essa parada Tá ligado Vacilou, levou E o comando falou Vacilou, levou Tô bolado Avisa aquele verme vacilão Que na favela os seus dias tão contato Saiu da banca aquele mano do arrebento Sangue bom é nosso aliado Comunidade vem com a gente lado a lado Pois só assim ninguém zoa nosso bairro A banca tá de novo funcionando a mil Rode colete, macaquinha e fuzil Tu tá ligado, os manos são do arrebento Verdadeiro caçador de mistério emino Morrão, tô amado até os dentes Tá procurando, quer comprar aqui que vem Linha de frente que vem de metralhadora E os menor, cada um com a pistola Aqui no morro todo mundo é irmão Não tem saída para os picos, vacilão Tu tá ligado que o mundo dá várias voltas O vacilão, a cobrança é sinistra A injustiça nunca vem da mão de Deus E aquele terminho só pode merecer Vacilou, 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 e o comando falou Vacilou, levou, topolador Vacilou, levou, e o comando falou Vacilou, levou, topolador Se vai subir Não fique na escama não Seja como nós, tipo sangue bom Cada um, cada um e todos no brindão E o nosso zimãozinho é só fita mil grau Tão lá no sereno com veneno 100% Lá na favela você sabe como é Lá o vacilou, toma sapeco no pé Nossa finalidade não é dar tiro no escuro Quem corre pelo certo nunca cai lá no seguro Agora o salve vários manos vão mandar E todo sofrimento agora vai cantar É pé em Deus E a liberdade vai chegar Com fé em Deus Eu vou mandando na pancada Vacilou, levou E o comando falou Vacilou, levou, topolador Vacilou, levou E o comando falou Vacilou, levou, topolador Se liga mano, você pode crer Representando a quedrada eu vou no proceder Salve, salve pros malucos Agora eu vou mandar Alto da Corina eu vou te apresentar Equinaldo e o tio André e o Robério Anderson e o Marrugua Joaquim não tem mistério Quem nasceu pra ser comando não pode ser comandado Magrelo e o banco, aê Pra dar lado A banca é nervosa, maluco é sério Paulinho, Jojo, Maquinho, Digão Não tem mistério Adílio de menor e o Binho O Gordo, Dodinha, Rocha, Divinho Tá aqui maluco Vacilou, vai pro céu Com o Val, Biloga Com o Tchate, o Rafael Leandro, o Pinguim O Tita e o Marquinho Coinha, Dadá Cadão, Betinho Pitinho e o Papa Orelha, Maninho Fabinho, Dico Cadinho e Andrézinho Malucos de atitude Tão no sofrimento Juliano e o Blue Caralho, ó veneno Guerreiros da antiga Zupo de extermínio Vacilou, fogou Fogo no pico Vacilou, levou E o comando falou Vacilou, levou Topolador Vacilou, levou E o comando falou Vacilou, levou Topolador Quando eu dizer Oh, vocês dizem É nóis Oh, é nóis Oh, é nóis Quando eu dizer Oh, vocês dizem É nóis Oh, é nóis Oh, é nóis E o comando diz Oh, vocês dizem É nóis Oh, é nóis Oh, é nóis E o comando diz Oh, vocês dizem É nóis Oh, é nóis Oh, é nóis Legenda por Sônia Ruberti